Se você for comprar um Polo, você já vai saber a visão que vocês vão ter. Claro que vai ter aqui, vai! Salve galera da Filmesa Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, estamos começando mais um carro vlog pesadão no canal. E já peço na entrada do vídeo galera, vamos deixar no seu like, vamos se inscrever no canal, vamos ativando o sininho, compartilhando pra geral. Estamos rumo a 9 mil inscritos, vamos estralando no like e vamos compartilhar pra geral. A gente vai colocar escapamento, a gente vai colocar roda, mas de pouco em pouco mano, de pouco em pouco a gente é humilde, a gente é pobre, tá ligado? Então é de pouco em pouco que a gente vai conquistando, mas a gente vai colocar tudo isso aí que a gente tá sonhando. Igual o Voyage, eu sonhei com o volante, sonhei há muito tempo, fui lá, conquistei. Sonhei com a roda, fui lá, conquistei. Então aos poucos que a gente vai conquistando, logo logo a gente tá batendo 9 mil inscritos. E é isso aí mano, seja o que Deus quiser, a gente vai pra cima. E tamo junto mano, e vamos pro vídeo. Já andei meio caminho, então eu vou continuar, foi isso que eu escolhi, tá ligado? É um negócio que me ajuda, negócio que me traz coisas boas velhos. Muitas pessoas boas atraem também no meu canal, muitas pessoas, gente boa. Tem um parceiro também velho, que eu conheci pelo Youtube, tá ligado? Edson, ele faz vídeos também, ele me passou acesso do Netflix mano. O cara compartilhou Netflix comigo mano, tá ligado? Obrigado de coração velho, você é louco mano, sem palavras. É sem palavras velho, então você vai conquistando amizades assim ó velho, tá ligado? Que os cara vai, os cara tem os bagulhos, compartilha com você sem dó. Vai lá mano, tá ligado? É isso aí mano, sem palavras velho, pra pessoas desse jeito mano. Eu apoio tipo pra caramba o pessoal que tá chegando no meu canal falando que tem um sonho de comprar um Polo, de comprar um Voyage quadrado. De comprar o primeiro carro, e de não saber o que fazer, o que tem, como é, tá ligado? Então eu mostro isso aí tudo pra vocês aí. Se você for comprar um Polo, você já vai saber a visão que vocês vão ter. Claro que vai ter vários tipos de Polo mano. Vai ter o Polo que não tem o som de painel, vai ter o Polo que já tem o multimídia no painel, vai ter o Polo que tem esse som aqui que vocês estão vendo, vai ter o Polo que você vai ter que comprar o som, tá ligado? Então velho, se você comprar o Polinho completão, o Polinho... Nossa, aqui tá ficando top hein velho, a tutinha aqui tá monstro velho. Eu penso sim, muitos estão me perguntando se eu penso em colocar a Turbo no Voyage. Claro que eu penso mano, é meu sonho colocar a Turbo, só que velho, tem que ter uns patrocínios mano, porque pra quem não sabe é o Trump Mercado mano, como eu já falei muito aí pra vocês. Porra mano, o cara freia desse jeito pai. Aí ferra todo mundo né mano, cê é louco tio. E esses Polo aqui é chave também mano, gosta do tiozão ali velho, cê é louco mano. O Polinho monstro. Esse Polo acho que é o último que saiu em 2018. É chave hein velho, falar pra vocês. Acho que se eu tivesse dinheiro eu compraria mano, eu acho muito louco. Agressivão, o bagulho é monstro demais tio, cê é louco. Eu espero que vocês estejam curtindo aí o vídeo. Então por isso eu escolhi o Polo, por eu ser um carro forte, por eu ser um carro Volkswagen. Por ser um carro que é top mano. Muitos falam do Polo, Polo, Polo. Tá lançando ainda. E é um carro top velho. Um carro super confortável, cê não escuta nenhum barulho. Eu tô com os vidros tudo fechado do carro mano. Cê não escuta nada tio. Não escuta nada. Só o pneu rodando lá fora. Não balança nada, não tem barulho. Não tem barulho interno, não tem barulho externo. Sem falar o som dele mano. O som é forte hein galera. Já vem o som do Polo. Eu acho que só na versão do Polo. Que veio já com o som do carro mesmo ambiente. Mano, o som parece uma caixa trio galera. Sem brincadeira. O negócio estronda, o negócio é forte mano. O somzinho pesado. Mulherzinha do carrinho ali ficou olhando nós com a câmera na cabeça. Mano, vou colocar o escapamento esportivo. Logo, logo se Deus quiser. Vou colocar o escapamento esportivo. E o bagulho vai vir monstro tio. Vai vir monstro. Vai fazer o barulhão. E enfim, vamos se jogar mano. Se jogar mano. O barulhão vai vir monstro. Pretendo trocar o volantinho? Sim, pretendo. Mas por que eu não troquei o volante ainda galera? Eu acho que tem muitas pessoas perguntando por que eu não troquei o volante ainda. Mano, o volante aqui tá novo mano. Zero, zero, zero. O bagulho cheira novo. O bagulho mano, o couro dele aqui tá novo mano. Tá novo. Eu acho que o antigo dono tinha trocado. Porque o antigo dono era... Era bem de vida. É veterinário mano. Tá ligado? O cara tem dinheiro. E eu acho que o cara trocou o volante. E mano, o bagulho tá novo mano. Cheira novo. O bagulho tá monstro tio. O bagulho é de couro, tá ligado? O negócio dá dó velho trocar assim. Porque o bagulho tá novinho. Olha o outro polo aí ó. Tem polo pra caramba em Bauru velho. Isso é louco. E eu curto hein mano. É carro muito louco. Acho que já deu uns minutinhos aí de vídeo. Mano, eu acho que vai demorar pra gente chegar aos 100 mil inscritos. Mas quem sabe né mano. A gente não pode desacreditar. Porque em qualquer momento aí a gente pode chegar a 20 mil de uma vez né mano. Algum youtuber famoso compartilhando nossos vídeos aí. Pedir pra se inscrever. Sei lá mano. Pode acontecer tudo na vida mano. Então eu não desacredito de nada. Pode acontecer de uma hora pra outra. Que eu vi muitas histórias de youtuber que ficou famoso de uma hora pra outra. Tá ligado? Pode acontecer com a gente também mano. Por que não? Mas é isso aí galera. Espero que vocês curtam. Tenham curtido aí o vídeo. Mano. Tamo rumo a 9 mil inscritos. Se Deus quiser a gente vai bater muito mais. Eu acredito aí nas pessoas que me assistem. Compartilham os vídeos aí. Obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. Estralhem no like mano. Estralhem. Estralha no like. Isso aí ajuda a divulgar nossos vídeos. Tá ligado? É nóis. Vamos que vamos. Tamo junto. Tchau. Tchau.